Ah, a medalhinha! Eu tenho uma igualzinha. E ele, lembra-te? Pois quando do instante exato em que ele vê que tu usa exatamente a mesma medalhinha, tudo volta, tudo se resolve. O passado se cola no passo do presente e o futuro se encaminha a um desses felizes para sempre.